Bom, cafezinho, para quem não sabe, eu sou o David, sou investidor de criptomoedas. Se tu é novo do canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí, deixa esse like para fortalecer a família do café. Cafezinhos em mãos aí. Vamos estudar aí o que está acontecendo. Hoje vamos ter Ripple Swell, vamos ter notícias, tweets e, claro, aquela análise que a gente tenta fazer das situações que estão ocorrendo tudo no mundo cripto. Situações aí muito complexas nos Estados Unidos, corrupção. Governos, exchanges. Cara, está uma novela mexicana, né? Então, bora tomar esse cafezinho e dar aquela estudada aí. Te agradeço aqui pela tua companhia, nesse momento aí de estudos. Então, vamos ver o que está acontecendo tudo no mundo cripto. E, claro, esse projeto top que está na minha área de trabalho, que é o Ripple XRP. Então, gurizada, primeiro de tudo, nós vamos falar também de Ripple Swell. De jogos que o XRP Ledger já está proporcionando, que tem um mercado aí que o pessoal gosta de fazer jogos. Tipo, tu está jogando e está botando um dinheiro em cima, é um mercado aí que tem muita gente que acessa. E já saiu um jogo de NFT em cima do XRP Ledger. Mas, primeiro de tudo, eu quero te mostrar esse tweet aqui, cara. Eu achei muito interessante. Que XRP é a ponte. Muito bem ilustrado por esse perfil aqui do Johnny Lawrence. Cara, eles falam desse termo, nosso rostro. Isso eu já apresentei num vídeo de um cafezinho que o Jimmy Valley frisa isso aqui. E seria a distribuição através do XRP. Ali, tu pode ver que o centro dos Estados Unidos tem Brasil, Reino Unido, Japão e Alemanha. Então, é uma nova ponte que sim pode ser criada. O BRICS também está usando, vamos dizer, essa nova economia. Quer criar essa nova moeda reserva. E, na verdade, o que está trancando é os Estados Unidos. A partir que os Estados Unidos liberar, vai ser isso aqui mesmo que está ilustrando nesse gráfico, nessa ilustração. Então, dados esses fatos, outra notícia interessante que eu achei foi o Crypto Wolf que postou. Mas é uma notícia. Saiu na CNBC que é o seguinte. A Ripple está buscando uma licença na Irlanda. Para impulsionar a expansão da União Europeia. Cara, tu está vendo que cada vez mais está saindo notícia que a Ripple está dominando o mundo afora. Agora, nesse mês de novembro. Segundo, isso aqui saiu na CNBC, tá? E a notícia fala que é o seguinte. A startup CryptoRipple está buscando uma licença na Irlanda para impulsionar a expansão da União Europeia. Por Ryan Brown, publicado hoje, tá? Dia 18 de novembro. É o seguinte. Segundo Ryan da CNBC, A Ripple está expandindo sua presença na União Europeia, onde planeja passaportar seus serviços por meio de uma entidade na Irlanda, disse o Conselho Geral de Stuart Alderot, a CNBC. A maior parte dos negócios da Ripple agora é conduzida para fora dos Estados Unidos. E apesar de sua grande presença no país, disse Alderot, a SEC está processando a Ripple por vender XRP sem primeiro registrá-la como um título. A Ripple diz que o XRP não deve ser tratado como um valor imobiliário. Alderot disse que o colapso da FTX na semana passada foi um apelo à ação para que os centros econômicos responsáveis trabalhem para acertar. Aquilo ali foi um breve resumo. Mostrei no último cafezinho também que todo mundo está usando esse rombo que a FTX fez no mercado para regularizar uma vez por todas esse mercado cripto. O Brasil até o final de novembro sim está para regulamentar, já está na Câmara. Eu acredito que está um pouco parado por causa dessa questão de política. se vai ter troca ou não, a gente não sabe, está tudo muito parado. E a política está trancando a cripto, incrível que pareça. E nos Estados Unidos também, a política que está trancando as criptos, entendeu? Os outros países no mundo sim já estão aceitando a tecnologia, vamos dizer que estão criando legislações. A Austrália, a Austrália não, perdão, o Reino Unido pediu conselho para a Ripple para ajudar na elaboração dessas regulamentações para te ver como a Ripple vai marcar essa nova era da criptoeconomia. Então, voltando à notícia, a empresa cripto-americana Ripple não obtém mais maior parte da sua receita da América. Está procurando expandir seu alcance na Europa, disse seu principal advogado. Falando em entrevista à CNBC no início da semana, o conselheiro-geral da Ripple, Stuart Alderat, disse que efetivamente a Ripple está operando fora dos Estados Unidos. Hoje, devido às consequências da sua extensa luta legal, sua extensa luta legal com a sua comissão de valores imobiliários. Essencialmente, seus clientes e suas receitas são todos direcionados para fora dos Estados Unidos. Embora ainda tenhamos muitos funcionários dentro dos Estados Unidos. Cara, não vai me surpreender da Ripple migrar para o Reino Unido, tá? E a matriz selar não vai me surpreender, que não há empresa que aguente, cara. O governo se intrometendo tanto e barrando tanto. Então, ela vai ir para um lugar onde ela é bem acolhida e bem tratada. Isso é a coisa mais simples do mundo. Eu acredito que os Estados Unidos vão se arrepender, se não tomar uma atitude e tentar auxiliar a Ripple para desenvolver o celular digital. Vai se arrepender e muito. Mas é coisas que a gente não entende que o governo, que agora os republicanos lá estão se intrometendo nesse assunto e vão para cima no John Biden, é oficial já, que vai ter investigação em cima dele, dessa questão do Sam Bankfield, que é o CEO da FTX, ter patrocinado 40 milhões na campanha dele e depois ter dado essa quebra aí e pedindo auxílio para o governo para ser protegido. Então, vai dar muita coisa, cara. Voltando ao texto, a startup tem dois funcionários atualmente na República da Irlanda. Ele está buscando uma liderança do provedor de serviços e ativos virtuais, VASP, do Banco Central Irlandês para que possa passaportar seus serviços em toda a União Europeia por meio da entidade sediada lá, disse Alderot e a CNBC. A Ripple também planeja apresentar um pedido de licença de dinheiro eletrônico na Irlanda em breve. Seu compromisso de investir na Europa ocorre, apesar de uma profunda desaceleração do mercado de criptomoedas conhecidos como inverno criptográfico. O Banco Central Irlandês concedeu anteriormente uma VASP para a exchange de criptomoedas Gemini. Se eu não me engano, tem parceria com a Ripple também. A Ripple, que ajuda instituições financeiras a movimentar dinheiro em todo o mundo usando a tecnologia blockchain, tem mais de 750 funcionários de todo o mundo, com cerca da metade deles nos Estados Unidos e Reino Unido para o seu evento anual da Suelda. Depois já vamos falar da Suelda. Decisão da SEC esperada para 2023. Esse rumor ainda, mas, cara, eu acredito que até o final do ano vai acontecer alguma coisa. Não vão conseguir segurar mais muito tempo isso aí, hein? Isso aqui é o que o texto disse, que a imprensa americana fala, que é um resumo do processo, tá? Cuidado, tá vendo que a Ripple está conseguindo criar estratégias que estão sendo aceitas por todos os países do mundo, quase. A maioria está aceitando essa nova tecnologia, esse novo jeito de finanças. Cara, eu tinha um tweet que eu não sei se eu tenho ele aqui falando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é o de cima ali. Eu salvei. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é, Grisado. Que tem e-mail rolando sobre o novo sistema ISO. Todo mundo sabe que a Ripple tem grande chance de fazer parte desse novo sistema. já estão mandando para os seus clientes, tá? Então, a gente vai aguardar tudo o que está acontecendo, mas, cara, acredito que até o final do ano vai ter novidades. Então, deixe esse like aí e se inscreva para fortalecer a família do café cada vez mais. Outra notícia, Grisado, que é o seguinte. Fortunes, perfil oficial, fala o seguinte. Fortunes é o hub de jogos número 1 no XRP Ledger. Aqui está. Estamos trazendo 3.333 pacotes de utilidades NFTs para o XRP. 50% dos lucros do jogo serão distribuídos aos titulares NFT. Confira o nosso projeto e detalhes. O XRP Ledger já começou, junto com a Swell, tá? Começou, assim, nesse sentido da divulgação e usar. Esse aqui seria o jogo. Não sei se é um jogo de aposta. Eu não tenho hábito de ir atrás desses tipos de jogos, mas tem gente que gosta. E é o seguinte, a página aqui, pode conferir. Bem-vindo ao Fortunes, onde a diversão e a inovação andam de mãos dadas. O que é a Fortunes? Fortunes é um hub de jogo Web3 totalmente interativo, construído no XRP Ledger. E a comunidade Fortunes consiste... Ué, para. Já tá brigando. Consistirá em amantes de XRP e entusiastas de NFTs. Jogadores... Deixa eu abrir aqui, senão eles vão brigar, Luizado. Perdão. Só me lembra. Voltando, perdão. Acontece. Sempre que eu gravo, eles vêm pra minha volta. Onde eu tava? Os amantes de XRP e entusiastas de NFT, jogadores e tudo mais. Aspiramos a criar a comunidade mais poderosa e forte e divertida do XRP Ledgers. Que promoverá o Fortunes Games Volume. Como a base de jogadores principais deles no primeiro dia. A cada Fortunes NFT não listado, fornecerá uma divisão de receita e todo o volume dos jogos do Fortunes, bem como muitas outras vantagens exclusivas do titular. E aí, isso pra te constar. E seguinte, a declaração de missão. Para fornecer melhor experiência no jogo on-chain, no XRP Ledger, trazer inovação para os consumidores e criadores do todo o espaço Web 3. O Fortunes será um hub de jogos em constante expansão, fornecer entretenimento para os nossos jogadores, valor para os nossos detentores de NFT e o benefício para o ecossistema XRP. Novos jogos, recursos, conteúdos serão carregados regularmente, fornecendo aos jogadores autorizações de novas e empolgantes todas as semanas. Eles estão fazendo um marketing violento, tá? Te falando as vantagens. Se tu curte essa parada de jogos, já tem jogos de hub, no XRP Ledger. Não sei se é de apostas, o que é. Eu acredito que seja. Mas fica a teu critério. Eu conheço muita gente que é viciada em casa de apostas em jogo de futebol. Vai lá e faz uma fezinha e às vezes dá certo. Mas eu não me vi aqui, gurizada, nesse tipo de situação. Mas cada um é livre para fazer o que quiser. Gurizada, agora vem uma notícia importante. Não achei ainda vídeos, mas eu consegui achar os palestrantes em destaque na Ripple Swell e eu até fiz um post lá, um stories no YouTube falando desse cidadão, do John Lambert e do Derek Hinton. A gente vai dar uma pequena analisada de quem são esses caras e eles estão palestrando na Ripple Swell. Tem o nosso Brad Garlenehouse, outras pessoas que eles consideram importantes nesse mundo. Tem muitos palestrantes, mas vamos dar uma destacada nesses dois por serem representantes da Mastercard, ele é da diretoria digital. E esse cidadão aqui é do Bank of America, chefe de GTS, N-Rang, Payments and Innovation. Cara, vamos ver o que eles vão falar da Ripple Swell. Então, é o seguinte, John Lambert fez um texto falando da Ripple Swell a seguinte posição. Eles estão se explicando quem é e o que eles vão fazer. John Lambert é o diretor digital da Mastercard, membro do comitê administrativo da empresa. Ele lidera a organização Consumer Solutions, incluindo recursos do consumidor digital, aceitação de criptografia. O Open Bank da Mastercard, nessa função, John Lambert é responsável pela estratégia digital da empresa, oferecendo soluções integradas, seguradas, diferenciadas para o consumidor e comerciante digital, gerando as plataformas que alimentam essas soluções, estabelecendo parcerias com players de tecnologia, fintechs, parceiros de digital e preparando o futuro ecossistema de pagamentos. Está vendo? Já está preparando o futuro ecossistema de pagamentos a Mastercard junto com a Ripple, e ele foi na Ripple Swell fazer uma palestra disso. Em seu cargo anterior, vice-presidente executivo de soluções digitais, John, supervisou as plataformas e parcerias da empresa no espaço digital, incluindo sistema operacional, fabricantes de dispositivos, empresas de telecomunicações, operadoras de carteira e redes sociais, bem como as equipes regionais que implantaram produtos Mastercard Emery Payment em todo o mundo. Antes de ingressar na empresa em 2002, John passou há vários anos no mercado de capitais, onde ocupou vários cargos de gestão nas áreas de desenvolvimento de produtos, gerenciamento de produtos e estratégia corporativa. John é formado em filologia romana pela Universidade de Ghent, sapienza em Roma, Itália, e pós-graduado em economia empresarial na Universidade de Leuven, na Bélgica. O cara não está de brincadeira. O currículo dele está representando a Mastercard na Ripple Swell. teve palestra com ele, tá? O segundo cara que eu queria ver também é esse aqui, o que vai dizer? Seria Derek Walton, acho que é assim, Walton. Bank of America, chefe da GTS Emery Payment and Innovation. Seria o seguinte, Derek Walton é um diretor administrativo e chefe de GTS da Emery Payment and Innovation no Bank of America. Derek ingressou no banco em 2019 e a equipe de pagamentos emergentes e a inovação é responsável por fornecer o futuro de produtos e pagamentos e trilhos, ao mesmo tempo que procura na GTS adicionar soluções inovadoras. Que acrescente necessidades atuais do cliente, isso inclui entrega de pagamentos transfronteiriços em tempo real, pagamentos digitais, carteiras eletrônicas e, aliás, pagamentos sem atrito. A tecnologia de contabilidade distribuída, a organização GTS fornece soluções para seus clientes bancários e corporativos, comerciais e de negócios do banco, bem como instituições financeiras, instituições financeiras não bancárias e entidades do setor público. Antes do Bank of America, Derek passou... Peraí, me perdi aqui. Antes do Bank of America, Derek passou o tempo trabalhando em várias fintechs, empresas e serviços financeiros, oferecendo suporte e pagamentos globais. Isso inclui tempo na WIPER Wallet, na Western Union, Travel Global Business Payment, nos últimos 15 anos. Ele construiu redes de pagamento, implantou linhas ferroviárias globais e desenvolveu produtos estratégicos para atender à necessidade do cliente. De 1999 a 2006, Derek foi membro da Marinha dos Estados Unidos, onde desempenhou várias funções, incluindo servir a bordo de um navio de guerra e apoiar a inteligência e instruir uma liderança no Pentágono. Derek é bachiral em ciências pela Academia Naval dos Estados Unidos. Derek foi membro da Marinha dos Estados Unidos, onde desempenhou várias funções, incluindo servir a bordo de um navio de guerra, apoiar a inteligência e instruir a liderança no Pentágono. Derek vai desencher a bola desse Derek, o cara é militar formado e vai palestrar na WIPER Wallet. Você está vendo um nível de importância que me chamou a atenção, que ele representa o Banco of America, que é um dos grandes bancos dos Estados Unidos. Você pode consultar isso aqui, tem mais palestrantes. Todos os palestrantes da WIPER Wallet estão aqui. Fica a teu critério. Aqui, tem essa aqui, que ela é diretora administrativa na Europa, na Ripple. Tem esse aqui, que é do United Taxes Bank. Tem muita gente capacitada para falar. E, cara, a Ripple Swell é uma conferência onde tudo que tu imagina, eles tentam te explicar sobre como vai ser essa nova era e essa nova economia. E, cara, é muito palestrante. É muito palestrante, por isso que é dois, três dias de evento. E, cara, esse ano não está vazando muito vídeo da Ripple Swell. Ano passado saiu bastante. Mas esse ano aqui está meio trancado, não sei, não divulgaram na internet ainda as palestras. Ano passado, até no canal da Ripple, foi divulgado ao vivo no YouTube, eu acompanhei. Mas vamos aguardar, gurizada. Está acontecendo. Notícias aí, tu está vendo com os teus olhos que está em passos rápidos. É aguardar, ter paciência. Então, espero que tu tenha curtido esse cafezinho. Até o próximo. A gente pretende fazer um detalhe aí. Vamos ver, acompanhar as notícias. Então, reforçando, se inscreve e deixa o like para a gente vir cada vez mais e te manter informado sobre esse novo mundo e essa nova era que está se formando, que é criptoeconomia, criptomoedas e tudo envolvendo o mundo cripto e, claro, Ripple, XRP e moedas ISO. Valeu, gurizada, pela tua companhia, pelo esse tempinho de estudos aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!